Olá pessoal, aqui é o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego, e vocês são muito bem-vindos aqui em nosso canal. Neste vídeo comentarei com vocês sobre uma proposta que, se aprovada, vedará a cobrança da taxa de renovação do licenciamento anual do veículo. Vamos entender isso? Então, vamos lá! Está tramitando na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 571 de 2023, de autoria do Sr. Deputado Federal Roberto Duarte Republicanos Acre, que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a gratuidade na emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV, vedando a cobrança da taxa de renovação do licenciamento anual do veículo. Atualmente, este projeto de lei está junto com o Projeto de Lei nº 40 de 2020, e está aguardando designação de relator na Comissão de Viação e Transportes, CVT. Segundo o trecho da justificativa do Projeto de Lei, abre aspas, o que se pretende é suprimir a cobrança de taxa de renovação do licenciamento anual do veículo, TRLAV, tendo em vista a substituição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV, documento em meio físico, pela sua versão digital, conforme previsto na deliberação do CONTRAN, nº 180, de 30 de dezembro de 2019, que previu os requisitos para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico, CRLV-E. A impressão em papel moeda do documento foi desabilitada em junho de 2020. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV, é emitido exclusivamente de forma eletrônica. Ora, como o proprietário do veículo não receberá mais a versão impressa, poderá fazer a cópia em papel do documento do carro digital, com o Quick Response Code, QR Code, gerado pelo Denatran. Assim, o código de segurança impresso no Certificado poderá ser verificado pelas autoridades, mesmo na ausência de um celular. Se não há mais a despesa com a emissão do documento físico, não há razoabilidade em insistir na cobrança que já está sendo questionada em diversas assembleias legislativas pelo país. Fecha aspas. Compreende-se que este projeto visa vedar a cobrança da taxa de renovação do licenciamento anual do veículo, enfatizando que, se não há mais a despesa com a emissão do documento, também não é razoável a cobrança da referida taxa. Se você está gostando do nosso conteúdo, aproveite para se inscrever em nosso canal para você ficar sempre um passo à frente nas atualizações de trânsito. Este projeto altera o artigo 133 do CTB, passando a vigorar com a seguinte redação. Vejamos. Parágrafo 1º O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Parágrafo 2º O condutor ficará isento de qualquer taxa ou emolumento para emissão do certificado de registro e licenciamento de veículo, ficando vedada a cobrança de taxa de renovação do licenciamento anual do veículo. Entende-se que este projeto de lei acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 133 do CTB, deixando de maneira clara a vedação de cobrança da taxa de renovação do licenciamento anual de veículo. Ou seja, entende-se que este projeto de lei isenta os proprietários de veículos automotores da cobrança da taxa de renovação do licenciamento anual de veículo. Mas me diga qual é a sua opinião? Você acha que este projeto de lei tem condições de ser aprovado? Ficarei feliz em ler o seu comentário. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Se gostaram, se inscrevam em nosso canal. Mais atualizações virão e apresentaremos elas aqui para vocês. Desejo a todos vocês um forte abraço e nos encontramos, é claro, no próximo vídeo. Tchau!